o hello hello guys how are you today how are you today guys how is everything how was your day how was your Tuesdays how was your Tuesdays what's up guys let's see who is today hi I'm great I'm great please someone write it down hashtag English for me please 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 I look terrible right now you know because I just had a very long day hi guys all right we are doing a live here on YouTube and today's topic is the prepositions in on at this is the part two of this class because part one was last week so yeah part two today part two today and I'm just waiting a little bit so everyone can you know arrive here in this life oh my god I'm sorry let me turn my my notifications off hashtag English my crush hi guys how are you today okay 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 guys so so yeah today's part two of the prepositions in on at okay let me just check this out yeah I'm just going to delete some stuff here how was your day guys would you do work did you have a good day did you guys have a great day I did I was just working you know as usual and now I'm a little bit hungry because I didn't have a dinner yet so I'm a little bit hungry and but it's okay yes 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 se vocês quiserem assistir essa live é no youtube tá bom sobre preposições in on at é legal vocês irem lá porque vocês conseguem ver o que eu vou apresentar aqui na tela hello Ana Paula how was your day as preposições in on at semana passada a gente fez sobre meses dias locais de um modo geral né horário então a gente falou esses assuntos aí então dias específicos deixa eu só pegar aqui minha colinha aqui para poder lembrar de tudo que eu passei para vocês então semana passada a gente foi prepositions of time também né tempo tipo ano década meses é falamos de período do dia né dias específicos horário né então é e locais de um modo geral aí foi o da semana passada e hoje é a parte de preposition of place part 2 tá bom então parte 2 das preposições in on at é relacionadas a preposições de lugares ok ok é quem estiver aqui no tiktok vai lá para o youtube porque eu consigo responder as mensagens por lá tá bom para vocês assistirem é aqui as preposições ok estão preparados hello bárbara hello i'm so happy to have you as my student now sou muito feliz em ter vocês como alunas agora do curso level up e para quem estiver assistindo aqui no celular estamos ainda com algumas vagas do da turma relâmpago aberta tá bom então clica no link da minha bio para vocês entrarem para turma relâmpago do do curso level up beleza alright vamos começar aqui eu vou abrir para vocês a tela vou compartilhar a tela aqui para vocês e aí a gente já vai começar a fazer as nossas anotações e depois vocês sabem que eu mando isso aqui lá no telegram para vocês beleza porque é mais fácil mandar por lá eu consigo compartilhar o pdf com vocês lá no telegram vocês fizeram baixaram o pdf da última aula porque depois eu coloquei alguns testes lá eu demorei para colocar os testes porque eu estou meio atrasada com o telegram mas eu coloquei lá uns testezinhos para vocês i'm sorry mas tem muita coisa para fazer e aí aconteceu que eu não consegui fazer logo depois da aula que a gente teve semana passada né mas não foi por mal faz antes i'm so happy yay you guys are amazing 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 ok então vamos lá vamos abrir aqui a nossa tela para a gente compartilhar e começar já a nossa aulinha de hoje das preposições de lugar parte 2 ok e aí eu vou fazendo as anotações porque é bem mais fácil de vocês visualizarem é né e a gente separar certinho beleza então vamos abrir aqui oh my god come back your quiz alright e aí e aí estão vendo bem aí eu só vou tirar agora aqui a o comentário para vocês estão enxergando bem aí a a aulinha que aí a gente vai eu vou anotando e vocês me falam se dá para enxergar beleza is this ok i think so right ok part 2 of the prepositions in on at ok vamos lá gente eu vou desligar aqui quem entrou entrou é no youtube a live tá bom pessoal deixa eu desligar aqui gente deixa eu desligar aqui ok ok vamos lá que bom que bom que está ok para vocês enxergarem que bom que está aqui para vocês enxergarem ai meu deus do céu porque ah voltou voltou ok vamos lá gente olha só depois que a gente viu o lugar de ficar meses né no modo geral quando a gente fala de cidade quando a gente fala de estado quando a gente fala de rua quando a gente fala de endereço certo quando a gente fala de meses dias lembra aquela questão de amplitude mais e mais fechado então agora a gente vai falar agora um pouquinho de in on at quando a gente está falando de lugares assim dentro da casa dentro de alguma coisa no e na no sentido de outros lugares ok então vamos lá eu vou dar eu vou colocar algumas alguns exemplos aqui para vocês e vocês vão entender um pouquinho melhor como que é a questão do in on at para outros sentidos aí então ó o in é sempre dar uma ideia de que alguma coisa está dentro da outra tá bom então por exemplo in a room dentro de uma sala in a room in a room dentro de uma sala ou por exemplo in a building in a building in a building dentro de um prédio ok que mais é in the water in the water dentro da água in the water porque a gente está falando dentro de alguma coisa então in the water tá in vem do inside então quando você pensa em inside que é dentro você sempre associa meio que o in também do inside né que o inside é dentro mesmo de alguma coisa por exemplo o telefone está dentro da minha bolsa the cell phone is inside my purse ok ou eu posso falar the cell phone is in my purse está na minha bolsa eu não estou dizendo que ele está dentro eu disse que está na minha bolsa na no sentido de dentro então vem lá do inside tá bom in a room in a building in the water ok o que mais deixa eu diminuir aqui para conseguir ver vocês e o e o que eu estou fazendo ao mesmo tempo o que mais que a gente vai ter aqui de exemplo eu posso também falar in the river no rio in the river no rio ok in the river sempre o sentido de dentro tá bom in the river ok ou por exemplo in the sea no mar quando a gente fala quando a gente está por exemplo na fila na fila na fila de alguma coisa eu posso falar in na line in a line eu estou na fila estou em uma fila tá bom então é aquela ideia você está dentro pertence aquela fila tá bom então o sentido de você pertencer dentro de alguma coisa então in a line que é uma fila ok então esse sentido de você estar dentro de algum lugar mesmo ok então a gente usa também como palavras algumas outras palavras que a gente usa para in por exemplo in bed eu posso falar que eu estou na cama tá bom eu posso falar que eu estou no hospital hospital e aí eu tenho uma dica para falar de hospital que é por exemplo quando a gente fala que eu estou no hospital eu estou falando que eu estou internado no hospital I'm in hospital ok ok I'm in hospital você está lá e você está no hospital internado ok então I'm in hospital ou por exemplo quando a pessoa está na prisão está presa I'm in this person is I'm não né nunca eu fiquei prison tá bom está na prisão in prison ok então está preso está na prisão quando a gente está na rua a gente vai falar in the street tá bom então essas são as dicas aí quando a gente vai usar de in ok in porque a gente está falando nesse sentido de você estar mesmo dentro daquele lugar ali daquele ambiente ali beleza in the box muito bem in the box the cat is in the box my things are in the box então in no sentido de in lembra do inside que quer dizer dentro de alguma coisa então imagina aquela coisa de in in dentro de alguma coisa lembra do inside que vai ficar um pouquinho mais fácil de você lembrar quando você pensar no dentro de você pertencer dentro de alguma coisa ok in the box vamos lá o que mais anotações aqui vamos lá quando a gente fala também bom acho que foi todos aqui ah quando a gente por exemplo fala da cidade quando a gente fala de uma cidade a gente fala in the city tá in a city or in the city in a city em uma cidade tá ou em um país in a country por exemplo eu moro em um país muito grande I live in a very big country eu moro em um país muito grande em um país in a very big country ok in a country você está dentro daquele local ok beleza agora vamos aqui para o on olha só então in sempre você vai lembrar do sentido de você estar dentro de alguma coisa ali que você pertencer àquela coisa então você faz parte daquilo você tá ali por algum né hospital por exemplo lembra do internado então in hospital ok on olha só o on on a gente vai usar para alguma situação onde você não está dentro exatamente mas sim que você está normalmente sobre aquele lugar ok então por exemplo é lembra do the book is on the table lembra do the book is on the table para te ajudar porque você está na mesa não está dentro da mesa você está em cima sobre a mesa ok então on the table ok então essa ideia de você estar sobre alguma coisa então pensa na ideia o que que você quer dizer entendeu estou dentro dentro ou você está só frente sobre alguma coisa ou por exemplo está na parede on the wall você não pode falar que está in the wall porque não está dentro da parede está on the wall ok on the wall ok ou por exemplo no chão no chão de algum lugar on the floor it's on the floor está no chão eu já ouvi alguma coisa no show no show no chão it's on the floor está no chão está no chão ou por exemplo quando eu quero dizer que está na página x on page 6 está na página 6 on page 6 the book is on the table table the book is on the table lembra a música on the table não tem como vocês errarem porque você está lembrando que você está sobre alguma coisa ok on on beleza ou quando você quiser por exemplo dizer existem algumas palavras que não tem muita explicação tá bom muita explicação do porquê que é exatamente in on at mas essas palavras sempre vão ser usadas com in on at então eu vou colocar aqui na nossa planilha e depois vocês dão uma lida para vocês memorizarem ainda mais mas por exemplo olha só quando eu quiser falar que eu estou na em uma ilha eu vou falar on a island 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 que não é island eu já li aqui e falei on a tá tá indo gente tá indo island tá indo aqui meu computador está travando hoje on an island se eu quiser falar por exemplo que eu estou é a esquerda ou que alguma coisa é a esquerda ou a direita on the left na esquerda ou na direita on the right ok a direita ok a esquerda on the left on the right a esquerda a direita ou por exemplo hum se eu quiser falar que eu estou na pista eu vou falar on a road uma rodovia numa pista ok ou que eu quero dizer que eu estou a caminho on my way eu estou no meu caminho se você está entendendo o sentido que dá o on o on não dá um sentido muito de estar dentro de alguma coisa e sim uma direção uma direção por exemplo ou sobre alguma coisa ok então dá esse sentido aí não é aquela coisa de dentro então o on ele dá esse sentido de direção mesmo de direcionar para alguma coisa ou quando você está sobre alguma coisa está sobre outra coisa ok então dá esse sentido de direção ou sentido de estar sobre alguma coisa ok o on in the sea on the beach não consigo compartilhar a sua pergunta esse programinha ele fica muito estranho ok ele dá ele dá esses negócios aí de doido às vezes ok então ó se eu quiser usar então ó in the sea na praia no oceano no oceano in the sea que você está dentro do oceano se você estiver na praia você vai falar na praia at the beach tá bom se você quiser falar que você está por que que eu não usei in e não usei ei porque island começa com i tá bom i e o i é uma vogal e a gente começa com n quando a gente usa com uma vogal que tem som de vogal mesmo tá bom então é basicamente assim vamos lá que mais se eu quiser falar que eu estou na se eu quiser falar por exemplo que eu estou em um uma fazenda uma fazenda também pelo que eu fazenda on a farm deixa eu colocar aqui deixa eu voltar on a farm on a farm ok beleza então dá esse sentido aí do local local direções ok beleza agora o at at vamos lá o at ele sempre vai dar um sentido de que você é uma localização exata tá bom então pense em localização exata quando você lembra quando a gente fala do horário exato o horário exato o at dá o sentido de localização errada quando a gente fala de lugares a localização é errada é errada não é exata por exemplo é está na janela a pessoa está em frente à janela at the window ok at the window localizações exata quando eu quiser dizer por exemplo que eu estou no topo de alguma coisa no topo de alguma coisa no topo de alguma coisa at the top por exemplo está no topo do prédio at the top of the building ok no topo ou por exemplo no topo da página at the top of the page ok isso exatamente quando a próxima palavra quando a palavra inicia com uma vogal a gente usa o n mas se a mesmo que aquela vogal ela tem um som de consoante você vai usar e por exemplo university uniform essas palavras elas tem um som de y que é uma consoante então elas vão começar com e então mesmo que university comece com u a gente vai falar a university e não an university porque a palavra university ela tem um som de y ok então university ok university ok beleza mais alguma dúvida aí dessa questão do e e do an pode perguntar tá gente vai perguntando aí que a gente vai tirando as dúvidas porque às vezes eu vou falando muito rápido e aí se vocês tiverem alguma dúvida é eu não vou saber responder pra vocês às vezes eu perco aqui sei lá alguma coisa do tipo ok ok beleza vamos lá o que mais do on localização errada at the top of the building at the top of the building ok ou por exemplo no no embaixo embaixo da página ali no no na parte de baixo at the bottom at the bottom que é a parte de baixo ali por exemplo da página de uma folha ou por exemplo lá quando a gente agora olha só quando a gente tá falando de uma fila eu estou no final da fila tá vendo como eu tô sendo muito específica da minha localização eu vou falar at the end at the end ups end of the line eu estou no final da fila ok estou no final da fila I'm at the end of the line eu estou no final da fila a minha localização está sendo muito exata ok então pensa nessa questão de localização bem exata ok quando a gente estiver falando de um evento também um evento então quando a gente está falando eventos específicos por exemplo festa at the party evento específico ok evento específico ou por exemplo no show at the concert at the concert tá no show at the concert no show beleza que é um evento específico alright quando a gente estiver por exemplo falando alguns locais específicos que não é não é assim no geral de esquerda direita nada disso mas é um local mesmo que tem nome próprio por exemplo work home então você vai falar at home I'm at home ou por exemplo at work sabe palavras que são tem um nome geral assim at home at work at school ok o que mais no aeroporto at the airport ok airport ok o que mais quando você está em um parque por exemplo at central park ok então os locais aí específicos né de algum local específico at ok exatamente partes específicas de um lugar at beleza é isso aí o que mais o que mais o que mais acho que era isso ah por exemplo ó também at the train station local específico at the train station você vai falar at home o que o pessoal mais confunde é o at home tá bom at home é o mais é o mais comum porque você fala bastante então sempre confunde at home at home é sempre quando você vai falar at home ok beleza então essas ideias aí que vocês vão memorizar com in ou at in sempre dá a ideia de local dentro né você pertence àquele lugar ali por algum motivo você pertence àquele lugar então tá dentro de algum lugar tá dentro de um prédio tá dentro da água dentro do oceano tá dentro de um na fila dentro da fila pertence aquela fila ok quando você está no hospital você fala in hospital ok in prison você tá lá por algum motivo ok on the table o on dá a ideia sempre de você estar dizendo de uma localização de direção on the table ou quando você tá sob alguma coisa ou uma localização de direção ok on the table on the wall on the floor on page on an island on the left on the right on a road quando eu estou no meu caminho I'm on my way sabe aquela questão de direção é o on que você vai usar beleza hi guys quem que tá aí quem que tá aí fala oi pra mim também isso mesmo onda a ideia de superfície sobre alguma coisa ok isso aí tem pdf dessa aula no grupo do telegram não a hora que terminar a aula aqui no youtube eu vou salvar esse pdf que vocês estão vendo aí tudo isso aqui que vocês estão vendo eu vou salvar e vou clicar no telegram pra mandar pra vocês ok beleza e é isso aí olha só agora eu vou fazer uns testes aqui eu quero que vocês me falem se vocês é vamos ver se vocês vão acertar vamos lá agora é a hora dos testes hein gente ok thank you Marco olha só se eu quiser falar que eu estou no portão no portão eu vou falar in ou at gate é portão tá bom em inglês gate é portão in on ou at pra portão você vai falar at por exemplo eu estou na casa do meu amigo I'm at my friend's house I'm at Barbara's house ok lembra de casa casa é o local home então at local at quando você está dentro do quarto dele por exemplo ele vai falar in his room in his room ok ok não pra portão pra portão a gente vai falar at the gate at the gate é o local específico at the gate ok local específico ok muito bem gate muito bem agora quando eu quiser falar que eu estou ou por exemplo deixa eu ver aqui mais exemplos que eu tenho aqui anotado mais fácil né quando a gente vê os exemplos do que ficar pensando na hora ai gente que eu anotei tudo agora eu não sei onde estava vou voltar aqui vamos lá vamos lá hum se eu quiser por exemplo dizer que eu estou hum que alguma coisa está no livro no livro in on ou at no livro et eita et 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 quando alguma coisa está no livro in the book on the book ou at the book e ai e ai gente on the book on the book on the book do page é a mesma coisa on the book na 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 on page 16 on the book on the book no livro no livro não está dentro do livro está no livro né está anotado ali a superfície da ideia da superfície tá bom o on page on page está no topo da página no topo da página né localização específica no topo da página estou sendo muito específica ok se eu quiser falar que eu estou no final da fila como que vai ficar no final da fila no final da fila in on at fila é line beleza line e ai at the end of the line muito bem se eu quisesse por exemplo falar que eu estou na cama eu quero eu vou falar i'm in my bed i'm on my bed ou i'm at my bed na minha cama in on or at humm olha só pra cama pra cama a gente vai falar in bed ok in my bed ok in my bed na minha cama lembra da música do Bruno Mars today i don't feel like doing anything i just wanna lay in my bed ok que mais na esquerda ou na direita lembra lembra da direção a direção a gente usa in on or at in on or at in on or at in on or at e ai on the left on the right muito bem ó ó agora uma interessante agora aqui olha só esse exemplo se eu tiver falando de uma fotografia por exemplo assim ah você tá bonita nessa foto eu vou dizer que eu estou eu vou falar o que you look nice in this photograph or in this picture ou eu vou falar you look nice on this picture ou eu vou falar you look nice at this picture on in on at you look nice in this picture on this picture or at this picture se você falar se você falou in this picture você está correta porque você está na foto você está dentro da foto mesmo né a ideia de que você está dentro da foto você não tá na superfície dela por mais que a ideia seja tipo assim você está olhando uma foto mas não você estava de fato dentro daquela foto né então não Leandro lembra que o at da uma ideia de localização específica não dentro de alguma coisa tá bom é bem chato essa questão de in on at porque a gente não tem isso no português de no na é pra gente é só duas é no e na pronto né isso o português ele tem essa vantagem já o inglês são três palavrinhas diferentes que você tem que prestar muita atenção e você não se preocupe porque vocês vão errar várias vezes no decorrer da sua vida e a mesma coisa como os os americanos por exemplo eles erram muito gênero eles falam assim é é seu menino né ou sua menina eles falam seu sei lá não não era isso que eu ia falar é o meu exemplo foi péssimo ou eles falam a menino né a menino e o menina é o gênero deles é esse a menino e o menino né quando eles falam disso eles erram muito a questão de gênero e vocês vão errar muito a questão de in on at porque pra gente não tem então lembra de at sempre a ideia de localização específica quando você tá falando do in da ideia de dentro de você fazer parte daquele local mesmo daquela coisa fazer parte de alguma coisa ou estar dentro de alguma coisa e o on você está sobre alguma coisa ou aquela questão de direção tá bom é o que eu mais posso ajudar vocês com essas dicas aí de in on at é falar isso daí tá bom ó a pessoa está nadando no lago como que eu vou falar no lago o peixe está dentro do lago in on at se você falou in você está correto está in the lake in the lake beleza se eu derrubar alguma coisa no chão por exemplo se o meu filho derrubar alguma coisa no chão e eu falo assim ó não derrube isso no chão como que eu vou falar in on at don't don't drop this in the floor on the floor or at the floor meu marido está aqui no fundo só dando as respostas aqui gente dá bem que ele estava um baixinho porque ele está está aqui fazendo aula de inglês aqui ao vivo presencial aqui atrás de mim a pessoa não sei se dá para ver ele aqui olha a mãozinha dele on the ground on the floor on the ground no chão né on né don't drop this on the floor não derruba isso no chão porque a gente está falando do chão sobre o chão beleza olha acertaram se eu quiser dizer ó por exemplo eu quero dizer que que o meu filho está na escola Bernardo is in school on school ou at school ó lembra lembra aí está até fácil aí porque está aí na tela né mas ó in on at na escola não vale eu tinha que tirar aqui o exemplo eu tinha que tirar todos os exemplos para vocês não verem na hora de fazer as perguntas cola Bernardo is at school muito bem Bernardo is at school cool se eu quiser falar que ele está chegando no por exemplo a pessoa estará no aeroporto as 6 horas olha só vocês vão usar duas vezes a preposição nessa frase então por exemplo João estará no aeroporto as 3 horas da tarde como vai ficar essa frase João estará no aeroporto as 3 horas da tarde como que vai ficar tem 2 duas vezes vocês vão usar pronomes aí in on at nessa frase João will be at the airport e aí horário qual que vai ser muito bem at 3 pm João will be at the airport at 3 pm horário exato local exato hora específica lugar específico muito bem Bárbara a azul é isso aí então hora específica lugar específico at beleza e aí o que mais gente agora o seguinte rapidinho para a gente finalizar eu vou ler um texto aqui que eu tenho nesse livro aqui que eu super gosto de usar que é o grammar é um livro de gramática que eu uso bastante para produzir também bastante das minhas aulas eu tiro bastante ideia desse livro aqui e eu vou ler um textinho que tem nesse livro aqui para vocês muito bem Brenda arrasou e eu vou ler um textinho para vocês e aí vocês vão falando para mim olha só é uma carta tá bom então é olha só inclusive o nome da pessoa que é Laís Laís is in New York complete her email to her friend Bia within on or in at or on ok tá esse livro ele é muito antigo você não vai encontrar ele ele chama gramática fácil gramática fácil de inglês ele é muito velho tá então assim eu acho que você não não sei se você vai encontrar esse livro mas eu passo para vocês sim depois mas ele é muito velhão assim e eu uso bastante deles desse livro eu tiro bastante ideia desse livro no meu curso assim bastante ideia assim eu uso ele né para fazer bastante as minhas aulas olha só Dear Bia I arrived USA USA então ó Dear Bia I arrived e aí in the USA last week on the USA or at the USA I arrived e aí qual vai ser o correto in on or at Dear Bia I arrived in New York is a is a is a is a and there are many tourists in the street you on the street on the street on the street or at the street não vale porque tá eu vou tirar aqui pra vocês não verem nada vocês não verem a cola in the street muito bem I arrived in the USA last week New York is great and there are many tourists in the street né eles tão pertencem a ele na rua eles tão na rua mesmo dentro da rua I'm staying in ó I am staying eu estou ficando in a big house on a big house or at a big house e aí I'm staying in a big house on a big aí vai ficar um vai confundir um pouco a cabeça de vocês essa parte eu estou ficando até eu tô passando eu tô ficando em uma in a big house on a big house ou at a big house e aí que você erra Bárbara porque é in a big house e por quê? quando você tá ficando em algum lugar é staying in I'm staying in porque você dá a ideia de você estar ficando ali dentro mesmo entendeu? e não a questão da localização mas sim que você está ficando bem dentro do local então I'm staying in a big house my bedroom is comfortable there's a picture of me no there is a picture of the family in the wall at the wall or on the wall my bedroom is comfortable there is a picture of the family in the wall at the wall or on the wall e aí a foto na parede é o quê? in, on, or at? a foto na parede é in, on, or at? muito bem on the wall on the wall and a beautiful rug in the floor on the floor or at the floor rug é um carpete tá bom? carpete então there is a beautiful rug in the floor at the floor or on the floor e aí on the floor muito bem on the floor there is a big rug on the floor there is a swimming pool in the backyard tem uma piscina ah, eu falei aqui já a resposta correta in the backyard que é na na no quintal, né? in the backyard enfim there are two floors ó, existem dois andares na casa esse na casa eu vou falar there are two floors ó, existem dois andares in the house on the house or at the house pensem ó there are two floors esses dois andares eles estão na casa eles estão na localização ou casa ou eles estão dentro da casa ou eles estão na superfície casa isso there are two floors in the house porque a ideia que está dando nesta frase é de que está dentro da casa entendeu? não a questão da localização beleza? então sempre o in da ideia de estar dentro de uma coisa and there is a large staircase scapulado by a hug tom The Cat is always sleeping at the top of the stairs on the top of stable or up ofchter feet the c haha The Cat is always sleeping ass e the top of the stairs on the top of these stairs on the up of their stairs also on the top of the stairs muito bem, Cleandro In house, porque a gente está falando dentro da casa do floor In house E agora aqui No topo das escadas In the top of the stairs At the top of the stairs Pensem sempre no que a frase está querendo dizer Noização exata Dentro de algum lugar In house Beleza, já foi Agora o próximo Agora aqui a frase do que o gato dorme no topo das escadas No topo das escadas At the top Muito bem At supper time Supper time é o horário de ceia Tá bom, gente? É supper time At supper time Everybody sits E aí? At the table In the table Or on the table Localização errada Exata, muito bem At supper time Everybody sits At the table Então, na hora da ceia Todo mundo senta na mesa On the table E aí? Todo mundo senta na mesa On the table Pensa bem, Bárbara Olha só Se você falar on the table Everybody sits on the table Quando você fala todo mundo senta na mesa Lembra que é na superfície mesa Eu não posso falar isso Eu não posso falar on the table Porque vai dar ideia de que eu estou sentando na mesa Então, existe o at the table? Existe Mas porque eu estou dizendo da localização Na localização mesa Sentar na mesa Can you sit at the table? Você pode sentar na mesa? Não on the table Em cima da mesa Enfim, na localização table No lugar ali onde está a mesa Tá? Então, na localização mesa Por isso Olha só que confuso que é É engraçado Porque você fala assim Mas eu sempre aprendi que é on the table Mas on the table Se você estiver falando da superfície Em cima de alguma coisa E aí sim é on Tá? Agora, se você está falando da localização geral Ali Aí é Lembra Localização geral Eu vou falar at É uma localização geral At the beach At the park Agora, se eu estiver on alguma coisa Sobre a superfície de alguma coisa Eu vou falar on the beach Por exemplo Tá? On the table Superfície Mesa Ok? Então Lembra dessa ideia aí At the table Muito bem Dentro da mesa In the table Não vai existir mesmo Aí depois É o seguinte Everybody sits around the table At 7pm Aí a gente falou Aqui ele entra depois A ideia do horário exato And even the cat Usually sits The cat sits On a chair In a chair Or at a chair The cat sits On a chair In a chair Or at the chair E aí E aí E aí E aí E aí E aí Do gato O gato ele vai sentar On a chair In a chair Or at a chair Em uma cadeira On a chair Muito bem Ele está sentado em cima De fato Em cima de alguma coisa Na superfície I walk to college Every day And No meu caminho Eu vou falar On my way In my way Ou É Ou At my way In my way On my way Or at my way No meu caminho Pensa No meu caminho Eu estou falando De dentro do meu caminho Eu estou falando Do sentido de superfícies E direções Ou é uma localização On my way In my way Ou at my way On my way Muito bem On my way Home No meu caminho De casa On my way There is a big park Next weekend We are planning To go to New Jersey Shore A beach Uma praia On the east coast In the east coast Or In the east coast Or at the east coast Lembra De E aí Direções Eu vou usar o que? Pra direções East coast Né? Na costa este Quando a gente fala Da costa este Leste A direita Ou a esquerda Qual que a gente usa? In On Ou at E aí? In On At The east coast Tá vendo? Aprendeu com Pretty much On my way I'm on my way On my way Eu também sempre aprendo Memorizo assim Algumas coisas meio que prontas Com música Né? Muito bom também Isso também Mas agora vocês não vão mais errar Por quê? Porque a gente entendeu Ó Só esse último final aqui Ficou On the east coast Tá bom? Arrasaram On the east coast Tá vendo como vocês começaram a acertar? Então ó Lembra assim Ideia de alguma coisa Tá exatamente dentro Ou que faz parte daquilo lá Por algum motivo Lembra? Eu faço parte do hospital Porque eu estou no hospital Por algum motivo In prison Tá bom? Então Dentro de alguma coisa ali Exata mesmo A questão de ideia De estar dentro É in Quando a gente fala de direções Direita À esquerda A gente vai falar On On Ou quando a gente fala de superfícies A gente vai usar on E quando a gente fala de localização exata No geral Uma localização Localização A ideia de localização Aí é at Tá bom? Então Não tem como vocês errarem aí Depois dessa In Dentro Né? Estar dentro Pertencer On Uma direção Ou uma superfície E at Uma localização exata Específica ali A ideia da localização Ok? Não tem como errar Agora não tem mais como errar Vocês vão errar Tá bom? Porque sempre vou confundir Não é um erro gravíssimo Você errar Mas uma vez que você entende A ideia daquilo lá Sabe de fato aprender E não simplesmente memorizar Quando você memoriza Você sempre vai ficar Divida Entendeu? Ah, eu Memorizo É porque Ah, porque assim E aí quando vem uma coisa muito parecida Você confunde Tá bom? Por exemplo Aí eu Que nem a ideia do memorizar O on the table Quando a gente memoriza O on the table A gente acha que sempre é on the table E aí a gente acabou de ver Que quando você vai sentar na mesa Você não Não vai falar que você vai sentar na mesa Ah, senta na mesa pra comer Você não vai falar Sit on the table Sit at the table Então o memorizar Porque você memorizou de qualquer forma Decorou Sabe? Ah, a regra é essa Você tem a entender E a errar Quando você vê Você vê outras frases Que tenha uma ideia parecida Porque você achou que é sempre aquilo Então vocês entenderam O que eu quis dizer? Aprender de fato alguma coisa É muito melhor Do que simplesmente Você memorizar Regrinhas gerais Ou frases prontas Entendeu? Quando a gente memoriza Muita frase pronta A gente começa a errar Outras coisas que são Meio que parecidas Beleza? Então é isso Isso Sob algo Sob algo Aí é on Alguma coisa Agora embaixo Aí é outra palavra Que é under Tá bom? Under the table Embaixo da mesa Aí é outra coisa E aí estão outras preposições Que a gente pode fazer Uma outra aula De preposições Tem até aqui Um nome específico Deixa eu só lembrar aqui Ah, não tem nome específico não É preposição de lugar também Que a gente chama Mas são as outras palavras Não é as preposições In on at Por isso que eu fiz essas daí In on at Parte 1 e parte 2 Depois a gente faz Preposições de lugares E a gente fala assim Em frente Atrás Embaixo Do lado Ao redor Essas palavras aí Não vai ser In on at Entendeu? Vão ser outras palavrinhas Que são outras preposições Aí eu faço outra aula Só desse tipo de preposição Pra vocês Tá bom? Que aí vão ser outras palavras Beleza? Mas é isso aí E aí Gostaram, gente? Eu fico muito feliz Vocês que ficaram até o final Aí eu sei que às vezes É meio cansativo Aprender uma coisa dessa Parece que tipo Mas não É next to me É next to me É perto ao meu lado, né? Next to me Não of me Next to me Ok? Então É Eu sei que às vezes parece Nossa, eu não vou aprender nunca Mas olha só Tipo A gente por mais que Foi uma hora aqui Mas foi uma hora muito produtiva Agora vocês entenderam a ideia Que essas preposições In on at Dão Primeiro entende a ideia E depois vocês conseguem É Acertar melhor Graded exercises in English Eu não conheço esse livro Cleandro Não conheço Mas Legal que é esse dia Provavelmente é de exercício, né? Que legal, Fernanda É isso aí Que bom que vocês gostaram Da aula de hoje Aulinha aqui rápida No YouTube E é isso aí Por hoje é só, gente Have a great night Que bom, Bárbara Thank you so much Então Entendeu a ideia agora, né? E é isso aí Tô muito feliz Essa aula de preposições específicas Também vai ter Não sempre vai ter Tudo o que eu dou aqui no YouTube Vai ter pra vocês lá no curso Bem mais completo do que eu dou aqui Tá bom? Mas é isso aí Thank you so much, guys Have a great night Thank you Bye Bye, bye, bye Have a great night Bye Tchau 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 Tchau